Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a esse quadro aqui do nosso canal, que é o Quiz MPP. Toda segunda tem uma questão nas nossas redes sociais e na terça, às 15h15, tem a correção. Na quarta vai outra questão e na quinta, como hoje, 15h15, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, tem outra correção. E o Quiz de hoje é de análise combinatória para brigar o concurso da Brigada RS, Banca Fundatec, para você não errar mais. Eu fiquei muito feliz porque a galera interagiu muito, mandou a resposta, uns acertaram, outros erraram. Mas o mais importante é que todos fizeram, botaram a cara e vamos ver agora a correção, beleza? Então, eu sou o Renato e estou começando agora a correção do nosso Quiz MPP, que é um quadro aqui do Matemática para Passar. Então, vamos lá. Sempre que você for começar a resolver uma questão, você precisa usar o método dos 50. O que é o método dos 50? Aqui no método MPP, que é o método matemática para passar de ensino de matemática, voltado para a interpretação das questões para você destravar a matemática, nós temos a tríade do método MPP, que é o quê, galera? Primeira técnica, são as três técnicas. Primeira técnica, o método dos 50, onde você aprende a interpretar as questões. Segunda técnica, a técnica R, onde você aprende a estudar da maneira correta e saber qual o macete do método MPP usar ali. E a terceira técnica é a técnica 2080, onde a gente foca 20% na teoria e 80% no exercício, o que faz todo o diferencial, porque assim você aprende a interpretar as questões, resolver passar no concurso, porque tu destrava quem está destravando na aprovação. E aí tu consegue fazer aquela coisa sem pressão, que é o quê? Ser aprovado sem a pressãozinha que tem aí, né? Então vamos lá. O método dos 50 é sub-mear para interpretar. O número de anagramas distintos que podem ser formados com as letras da palavra prefeitura. Quem já está ligado, ou quem já faz parte do grupo dos 5%, que é o grupo de alunos da nossa plataforma, quem compra o nosso curso, o nosso conteúdo, tem o nosso suporte ao aluno, está ali com a gente nessa caminhada, já sabe que quando fala em anagrama, o problema é permutação. Beleza? Porque a técnica R diz o quê? Falou o método dos 50 diz o quê? Anagrama é permutação. E a técnica R diz que para resolver, coloca o fatorial. Esse é o macete que a gente ensina. Para resolver, coloca o fatorial. Ah, mas Genato, eu não sei nem o que é anagrama. Galera, anagrama é você ficar formando palavras com ou sem sentido daquilo que está ali. Agora que tu já sabe disso, eu vou separar aqui a palavra prefeitura. Tá? E aí, o que você vai fazer? Bate o olho. Tem letra repetida em prefeitura. Tem a letra R, que apareceu duas vezes, e tem a letra E, que apareceu duas vezes. Então, nós estamos diante de uma permutação com repetição. Fica tranquilo. Para resolver, é bem simples. Você separa o total de letras. Qual o total de letras? 10. Só para você contar. Tá? Quando tem repetição, faz isso. Separa o total de letras e separa as letras que se repetem. A R duas vezes e a E duas vezes. E aí, tu vai colocar o fatorial. Mas, vai ter o cara de cima e o cara de baixo. Em cima, sempre entra o total. E embaixo, entra quem se repete tudo com fatorial. Então, aqui vai ficar 2 fatorial vezes 2 fatorial. Acabou. 2 fatorial vezes 2 fatorial, galera. Primeiro, quem é 2 fatorial? Primeiro, o que é fatorial? Fatorial é você pegar esse número e ir multiplicando por todos que estão antes dele até o 1. Por exemplo, como é que é 2 fatorial? 2 vezes 1. Como é que é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. Eu não vou ficar perdendo tempo com 10 fatorial, porque eu malandramente olho para a resposta e vejo que tem tudo 10 fatorial. Tá? Então, aqui, 2 fatorial é 2. 2 fatorial é 2. Então, isso daí fica 10 fatorial sobre 4. Acabou. 10 fatorial sobre 4. Esse é o gabarito. Gabarito letra B. Marco V da vitória. E aí? Tu acertou ou errou? Coloca aqui para mim e espero que tenha aprendido. Galera, esse daqui é o canal Matemática para Passar. E aqui é onde o trauma fica para trás, a matemática é sua alhada e a aprovação no concurso substitui o medo de não passar. Tá, tá. A toda a tríade do Método MPP para o concurso da Brigada Rio Grande do Sul, cara, aqui embaixo está o link do nosso curso com mega desconto. Você vai conseguir ter acesso ao passo a passo, o melhor de tudo, ter o nosso suporte. Se tiver alguma dúvida, manda ali, tu não vai estar sozinho. Show? Então já clica aqui, assiste uma aula do próprio curso e vem que eu estou te aguardando lá no grupo dos 5%. Pula o muro que ele está baixinho, aproveita esse descontão. Valeu? Galera, muito obrigado. Esse daqui é o canal, é o, esse daqui é a nossa série Quiz MPP, beleza? Foi um prazer, até uma próxima. Tamo junto. Nossa série não. O nosso quadro Quiz MPP aqui do canal. Foi um prazer estar com você. Semana que vem tem mais. Até lá, valeu!